Você é importante pra mim, essa história minha e sua Escrevemos todo dia, nas avenidas e ruas Terra que me faz feliz, onde vivo à vontade Curupi, minha raiz, Curupi, amor, cidade Somos o amor que você nos dá Somamos sempre na fraternidade Eu vou ficar pra sempre aqui Curupi, capital da amizade Curupi, capital da amizade